Eu vou pescar um peixe, eu vou pescar um peixe, mano Eu vou pescar um peixe num bloco de água, mentira Ó, o louco, o louco Caraca, eu quero fazer isso de novo Olha ali, aqui, 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 ó, foi Mano, eu pesquei num bloquinho de água, mano Oi, eu sou o Fakemon, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo E, bom, hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês de texturas, beleza? E, bom, galera, esse aqui é um vídeo de textura muito da hora, mano Porque eu juntei as coisas que vocês mais me pedem pra trazer aí A primeira, essa textura aqui é um, é um vídeo de uma Faithful, beleza? E ainda vai ter uma textura leve e uma textura pra PC pesado Pra PC um pouco mais, melhor, né? Então... Nossa, eu falei tudo errado, mano Meu Deus, que tardado Mas, basicamente, é isso, vai ter essas três texturas aí pra vocês, beleza? O download vai estar aí na descrição, fica aí pra ver se você vai gostar de alguma E não esquece de deixar seu like, mano, é sério, deixa seu like Porque isso me incentiva a trazer vídeo de textura E o próximo vídeo de textura vai ser uma textura aí que eu tô fazendo há bastante tempo Então, eu só vou liberar se esse vídeo tiver muito, muito like Então, estoura o like, mano, é sério Olha aqui, ó, tá vendo? Isso é tremendo, ó, tá vendo? Tá vendo? Eu tô puto, ó Ó, daqui é minha cara de puto Ó, eu tô muito bravo Porque você não deu like Dá like Bom, mas, basicamente, é isso Vamos começar aqui a mostrar a textura E eu também tô aqui com uma coisa diferente Tô com um cara aqui E aí, galerinha Eu sou o Dolinho, seu amiguinho Dá like É isso aí, mano Esse daí é o meu amigo Bom, esse daqui era uma conta minha que... Que eu tava usando Só que eu parei de usar ela Então eu dei pro amigo meu E ele tem um canal de pote PVP Vou deixar aí na descrição pra vocês verem Ele me emprestou a conta aí Tipo, eu dei a conta e ele me emprestou de novo Só pra eu gravar isso daqui Porque eu tô no mapa do Ultralight Mas, beleza, vamos começar aí Como vocês já tão vendo Aqui são os negocinhos de cogumelos, né? Negocinho de pé-a-supa, basicamente Não, aqui é a parte da Faithful mesmo Aqui é padrãozinho Aqui tem as poçõezinhas Bem daorinha Pá, normal GG Aqui tem a Craft Aqui tem os itens de fazer sopa E aqui tem esses negócios que eu achei muito bonito, velho Essa Enderpeel eu achei muito, muito da hora E a vara de pesca, se não me engano, é a padrão, né? E aqui desse baú Praticamente nada muda da Faithful, né? Bom, basicamente você tem aqui a espada de madeira Como você pode ver Espada de ouro A espada de pedra A espada de iron E a espada de gema Aquela um pouco mais fininha aí E assim fica encantado, velho É bem bonitinha, eu gostei Então agora as armaduras daqui As armaduras de diamante Ela não muda nada no corpo Mas ela como item Ela tem uma mudançazinha, ó Ela fica um pouco mais escura Isso daqui até ajuda um pouco Se tiver o inventário muito bagunçado Com alguns itens de diamante Dá pra ver, saco? E aqui é de iron, então Que fica bem legalzinha também Bem daora E como você pode ver Ali embaixo é diferente Ó, vou tá dando um zoom agora Um, dois, três e Tchou! Aí é diferente Não é um peitoralzinho Ou metade de um peitoral Ele é por bolinhas, beleza? Beleza, então essa aqui é a partícula do fogo Ela é bem pequenininha mesmo Tipo, tu nem consegue ver direito, tá ligado? E acho que eu vou morrer Não, não vou Ó, deixa eu vir aqui Tu nem consegue ver a partícula de fogo E essa daqui é de água É padrão da Faithful mesmo Se não me engano o fogo é um pouco abaixado E agora aqui a partícula de crítica, ó Ela é padrãozinha Mas é uma textura bem bonitinha Porque ela é leve, mano E é bonita, tá ligado? Bom, aqui estão os itens de pote pvp, né? Como você pode ver Aqui é a armadura de dima, tudo mais Aqui é a maçãzinha Aqui é uma maçãzinha bem engraçadinha até Aqui o arco, a flecha E a enderpeel Que eu já tinha mostrado antes pra vocês Deixa eu dar um clear aqui Bom, beleza, então vocês já viram aqui Os itens de pote pvp Agora eu vou mostrar aqui Os itens de hg pra vocês Tudo mais Bonitinho Aqui tá o z-craft É bem bonita essa textura Tipo, pra quem tem PC meio ruimzinho Ou gosta de um De um default edit Tá aí uma boa textura, beleza? Bom, agora eu vou começar a mostrar os céus aí Então fique com a musiquinha E bora But at last, I can finally see Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Eu achei bem bonita Eu achei bem bonita essas espadas Porque elas são bem leves Porque ela tem um contorno bem escuro E ela é bem clarinha dentro, mano Fica muito, muito, muito bonita Essa textura, tipo, é uma das mais bonitas que tem E ela é leve, tá ligado Apesar de a armadura dela ser um pouco pesada É a única coisa que pesa bastante, digamos assim E aqui tá a armadura de iron Que é ela no mesmo estilo que a de diamante, basicamente Não tem muita diferença Ela só é prata Bom, aqui a partícula de fogo Que ela é bem pequenininha também E aqui a de água Bem bonitinha Padrão Aqui os itens pra fogar cogumelos Bom, esse aqui são os itens de pote, né Aqui ficou bem daorinha Maçãzinha aí também No mesmo estilo da outra Só que um pouco mais escura Da Faithful, no caso O arco dela também é bem bonito Ela é um pouquinho escuro Achei que ficou bem legal mesmo E a Enderpeel, que não é default Ela é um pouco editadinha E ficou bacana, eu gostei Bom, agora eu vou estar mostrando o céu aí pra você Dessa textura aqui É muito, muito, muito bonito Eu já ensinei como desativa Pra ficar um pouco mais leve Caso o seu PC não seja tão bom E bora lá Tchau 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 Bom galera, já tô aqui na última textura pra vocês, beleza Então bora lá Aqui tá os itens de De pegar Cogumelo, né Pegar sopa aí pra você fazer sopa E ficar fortinho, mano Eu acho não muito bonito Mas até que é legal, tá ligado É diferente E eu gosto de textura um pouco diferenciadinha aí, né Aqui tem as poções, como você pode ver Ela não aparece ali O negocinho ali do lado Ela não tem E essa textura tem um anti-glody meio estranho Que é tipo Vocês viram aí Eu não sei como explicar em palavras Mas vocês viram aí como é que é Aqui tá todos os itens E eu gostei muito Dos baldes dessa textura, velho Achei bem bonitinho mesmo Bem Tipo Ela é legal Porque ela é diferente Beleza, então galera Aqui já vão ver as espadas, mano Olha Essas Espadas Velho Meu Deus Essas espadas são muito Muito, muito bonitas Como vocês estão vendo aí São bem detalhadas E são muito lindas Você que tem um PC bom, mano Por favor Joga com essa textura Grava com essa textura Porque ela é muito Eu tinha esquecido disso, mano Olha isso, mano Parece o peitinho Tipo Mano Que negócio estranho Essa daqui ficou muito estranha Essa armadura de diamante Ficou muito estranha Na mão Olha isso Ai meu Deus Mas beleza Daqui é a armadura de diamante No corpo ela não fica tão Engraçada assim Mas ela fica muito Muito bonita, velho Eu acho muito da hora Essa textura que ela tem Acho bem bacana mesmo E vamos ver aqui agora De iron Então aqui a de iron É basicamente a mesma coisa Só que da cor Branca, dourada E ficou bem legal, mano Eu gostei demais Eu gosto demais dessa textura Eu uso ela bastante Só que eu nunca cheguei a gravar Nada dela ainda E beleza Vamos aqui testar as partículas Que eu quero mostrar pra vocês Que ela é muito bonita A partícula também Como você pode ver aqui É a de sharp Só que a de crítica Ela é tipo uma estrelinha Um xizinho E dessas duas cores aí Que é bem bacana Então é isso Agora vamos ver o céu Dessa textura Ver o último pvp E o vídeo vai ficando por aqui Depois dessas duas últimas coisas Beleza Vocês vão ver aí O céu O pvp E já vai encerrar o vídeo Então é isso Deixe seu like Se você gostou Por favor Não esquece de deixar o like É muito importante Para que eu poste A textura que eu estou fazendo Aí no canal Beleza E eu vou dar um spoiler aqui Que não é só uma textura Então você que tem um pc bom Você pode Você vai ficar muito feliz E se você tem um pc ruim Você vai ficar muito feliz E se você curte o default edit Você vai ficar muito feliz também Eu só digo isso Então é isso Basicamente Vamos estourar o like aí Beleza Eu não vou deixar meta nenhuma Porque eu quero ver A força de vocês aí Então deixa muito muito like Desculpa por esse vídeo Não ter sido com facecam É nóis Valeu Falou E fui E se você tem um pc O que você tem um pc Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.